Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que acontece? Vamos levar para a igreja hoje. Hã? Provavelmente a gente encerre a gravação mais cinco horas, por aí. Daqui a pouco, né? É, tipo, mais cinco e quarenta, por aí. Beleza, então. Mas, voltei, pode falar aí o que está acontecendo. Achei um martelo. Eu destranquei essa sala aqui, com uma chave que eu peguei lá em cima. Sim. E eu acho que tenho que mexer nesse armário aqui. Só que... Só isso, por enquanto. E eu vou dar um save state aqui. Eu sou muito medroso. E começou outro vídeo. Eu vou dar um save state. Prepara que o volume vai ficar alto. Que caralho é verdade, né? Tem essa. Aí, vamo lá. Achei uma garrafa de álcool. Que deve ser... Pra jogar naquele sangue lá. Parece um corredor debaixo da grade. Não consigo movê-la, já que os galhos cresceram em volta. Será que eu... Mano, é o isqueiro. Se for o isqueiro... É o álcool. É o álcool e o isqueiro. Ah, é verdade. Primeira vez que vou fazer uma merda, né? Olha o gênio. Agora o isqueiro. Chama! É o cabeça de gelo. Olha a pedra. Nossa, primeira vez que eu faço alguma coisa de útil. Nossa, de Hill 2 tu fez útil também. Eu nem lembro o que que é, então. Foi um puzzle de... De Vela. Não, não. Não faço ideia. Eu não posso. Terminui, pô. Ah, tem um tumor. Meu Deus. Tem um tumor. Tem um tumor. Tem um tumor na costa. Tem um tumor. Tem um tumor. Eu percebi. O secretário tinha percebido também. Não, não. Chegamos em área nova, hein. Meu Deus. Do céu, velho. Meu bagulho. Deixa eu falar. Ah... Não dá pra abrir aqui, cara. Como não? Tá fechado. Tá aqui. Não sei o que tem que fazer aqui. Ah. 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 Pera aí. Deixa eu usar uma martela aqui. Usar uma cura, né. Ah. 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 O que tá acontecendo aí? Tá, a gente... Não sei Eu acho que... A gente foi pra outro mundo de novo Porque a gente tá sem mapa Ó, o mapa dessa área Tem alguém quebrando vidro aqui Quebrando vidro Viu não? Eu vi, eu vi sim Legal que não tinha nem janela Pra ser quebrada ali Olha! Achei uma fita Cara, era isso A gente vai voltar lá pro hospital Tu achou a fita pra TV, né? É É Faz sentido Mas será que só tem isso aqui? Não sei O que é que é o O famoso mundo invertido O cara mandou o mundo Invertido O que é isto? Não Parece que alguém esteve aqui Não vai falar nada Olha lá Vou falar Ele não falou nada O que que eu vou falar? O protagonista Ah tá, pra você ir criar aí Essa aqui é a Alessa, pô Que é a... Quer saber quem é? Sim Não, pode falar à vontade Eu não tenho problema Essa é a Alessa Que é... Que aparece na cutscene A mina que foi usada como... Isso Foi usada pro ritual do... Do... Pro deus de Silent Hill, tá ligado? E ela é tipo uma reencarnação da... Da Cheryl Só que do passado Ah é... Então por isso que é Cheryl Que é a... Que... Que possui os monstros Isso Ah, beleza Peguei a chave Ah, beleza Peguei a chave Ah, beleza A sala de exame Cheryl 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 Mano, se eu tivesse ido embora Nós tínhamos perdido a cutscene Com certeza O cara fala alguma coisa nessa parte ou... Ou ele tá acrescentando coisas a mais velho Cara, é porque assim... Esse jogo é de uma época que tipo... Só cenas específicas que eram dubladas E outras eram... Legendadas, tá ligado? Então ele realmente tá botando coisas a mais Acho que sim Nossa A partir daqui pra onde eu vou... Que é no segundo andar, eu acho Primeiro Segundo Terceiro Vamos ao terceiro, beleza Ah, eu vou... Cara, nós tá evoluindo Hum... Que bônus Tá bem que a gente não ficou parado por duas horas em nenhuma... Qual até o momento É, tamo indo bem, né? Sempre correr... Sempre correr... Lembrar comando... Nossa senhora Salvar... Vamos falar a verdade, né? Cara, mas onde que é o save? É na 303, né? Sim Beleza Vou salvar lá Legitimamente Aham... Ixi... Não é aqui não... Será que é aqui? Ixi... Órion... Eu quero um save Pior que eu nem lembro como é que se parece o save... Ele é uma pancheta de... Ah, é verdade Tá aqui, ó... Tá aí... Vamos salvar aqui, né? Ah, lembrei que nessa hora deu aquela treta lá... Uhum... Uhum... Agora usa... É bom que já é aí mesmo que tudo salvo... Uhum... Olha... Tem que ter coisa Cara, se não tiver uma coitecinha aqui... Ahn... Aquele negócio, não é de jeito nenhum... Oh, não é de jeito nenhum... Agora indo a todos para sair de novo... Mas o que você está fazendo? Eu não errei... O que vocêинки me derrindo mesmo? Mesmo quando eu me dizia que vim... O que é pra ele é? Você está fazendo uma carreira? Oh... Por quê? Por quê? Por que nessa hora... Você vai ter um lugar que... O que é isso? 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 Ok, agora a dublagem aqui se provou ruim. Os caras simplesmente deixaram o áudio em inglês. E português junto, e não deu pra entender nada. Tá, agora eu tenho que ir aonde? Examination. 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 Ah, é ali. Eu tenho que ir pelo elevador. Primeiro andar. Beleza. Nossa, velho. Eu não entendi nada, velho. Essa dublagem agora. Só entendi que os caras botaram a dublagem em inglês e português junto. E ficou super horrível. Vamos lá. Primeiro andar. Caramba, não estou andando. Ah, não dá pra andar com o martelo. Deixa o bicho vir. Vem. O ar e não caiu. Chuta ele. Ah, não. Já morreu. Ah, não. Tá, tenho que ir por onde? Até o final. Ah, tá. Beleza. Seguir aqui Deixa eu dar uma pausa aqui Até o Orion voltar Seguir aqui